Muita atenção porque o assunto é sério, os números assustam. No primeiro semestre de 2024, Rondônia registrou o maior número de focos de queimadas em oito anos. Ao todo, foram 465 focos registrados no estado. E com tanta queimada, não são só as pessoas, os seres humanos que sofrem, a fauna e a flora agonizam em meio a este cenário. A gente sente que percorrer as estradas rondonenses agora, a gente vai começar a ver o número maior de fauna atropelada, né? Então são duas coisas, uma é a seca, então os animais começam a procurar áreas para matar sua sede. E ao mesmo tempo as queimadas afugentam essa fauna das áreas de floresta que estão remanescentes ali. Isso vai aumentando o sentido de atropelamento, tem muita fauna que morre queimada. E que tem uma extrema relevância para a manutenção dos ecossistemas, para que eles sejam saudáveis. E existe dentro desse contexto de fauna algumas espécies que estão ameaçadas de extinção. Por exemplo, tem espécies que só ocorrem aqui no estado de Rondônia, que ocupam áreas que são com altas taxas de desmatamento. E que a tendência delas, se não acontecer nada para reverter esse processo, é que elas desapareçam num curto prazo. Por exemplo, o mico de Rondônia, que é bem conhecido a população geral, é uma espécie que só ocorre no estado de Rondônia, que é uma espécie que está ameaçada de extinção e ocupa essas áreas extremamente impactadas pelo desmatamento e pelas queimadas. As queimadas, elas alteram e ocasionam diversos danos ao meio ambiente, tanto nas florestas, nos solos e nos rios, né? Com as queimadas nas áreas de preservação permanente e também com as queimadas criminosas ocasionadas através de desmatamento na floresta amazônica. E se a gente parar para falar sobre os danos causados, o assunto atinge tanto dentro de Rondônia, quanto além das fronteiras do estado. As queimadas são uma parcela de culpa da crise hídrica local e também do aquecimento global no mundo. Mas calma, porque com boas técnicas e políticas públicas, ainda dá para lutar pelo meio ambiente. É a acumulação de problemas que vem enfrentando o circuito de desmatamento. Então a gente tem um conhecimento científico muito forte da relação da conservação das florestas com a produção de água, né? E não é só a evaporação de água que as árvores fazem para a atmosfera. É também a infiltração de água nesse solo e que esse solo, que essa água vai chegar até os rios. Então quanto menos cobertura florestal existe nas bacias hidrográficas, menor vai ser a recarga hídrica que a gente chama. Ou seja, menor vai ser a capacidade desses rios de darem vazão suficiente para abastecer. O aquecimento global está relacionado às emissões de gases de efeito estufa. E um desses gases é o carbono. O carbono está estocado nas árvores, na vegetação de maneira geral e nos combustíveis fósseis. Em Rondônia, por existir um número elevado de queimadas, significa que a gente está emitindo muito desses gases do gás carbono para a atmosfera e que vai elevar, sim, uma contribuição do estado de Rondônia no aquecimento global. Ou seja, todas as contribuições de emissões de gases somadas, eles vão afetar essa dinâmica de aquecimento global no planeta. O próprio estado, como a própria União e o município, existem diversas áreas de atuação dessas políticas públicas para que conscientize a população e tantos os produtores rurais como a população em geral, principalmente as queimadas urbanas, o município vem trabalhando com essa educação ambiental, entendeu? Mas está faltando, sim, um aporte maior, uma ação, vamos dizer assim, mais específica dentro dessas políticas para conscientizar a população, principalmente nas queimadas urbanas. E também falta, sim, uma política pública de grande porte. Eu acho que aí tem que partir da União para passar para os estados e municípios para a conscientização da baixa dessa utilização do fogo na agricultura, tanto no meio rural. Comparando o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de mais de 68% nos focos de queimadas. Por isso, para os seres humanos, flora e fauna, o recado é o mesmo. Cuidado! Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. O canal SIC TV aqui no YouTube.